Liberdade é a sensação que arrebata quem teve a oportunidade de trabalhar com Jean-Luc Godard. Reencontrar o passado do cineasta é a proposta da nova exposição da Casa de Cinema Manuel de Oliveira, onde imagens, pinturas, cadernos e livros veem pela primeira vez a luz do dia. O objetivo desta exposição é proporcionar novos pontos de vista, abrir novas perspectivas, novos entendimentos sobre a obra de Jean-Luc Godard, a partir de todo um conjunto de materiais que nunca antes tinham sido apresentados e que aqui são apresentados pela primeira vez e que têm a ver com a produção plástica, com a obra plástica do Godard, que têm uma relação íntima, de próxima, fusional, indistinta com aquilo que é a sua obra fílmica. A exibição da obra estática de Godard na Casa de Cinema Manuel de Oliveira não acontece por acaso. Os cineastas partilham uma amizade que foi até notícia em 1993 no jornal Liberação. É no âmbito dessa conversa que o Manuel de Oliveira diz uma frase que depois viria a ser múltiplas vezes retomada pelo Godard em muitos dos seus filmes e que corresponde a uma definição do cinema, o que é que é o cinema para o Oliveira, partindo do filme do Godard, mas que se aplica também ao cinema de Manuel de Oliveira. E essa definição é, citando de cor, o cinema é uma saturação de signos magníficos que mergulham na luz da sua ausência de explicação. Ou seja, a ambiguidade é de facto uma condição do discurso artístico. Tendo em linha de conto os tempos atuais, é o nome da exposição que reflete a ambigüidade da produção artística do pioneiro da Nouvelle de Vague. A preparação de todos os materiais expostos foi um processo também ambíguo e espontâneo, como conta o sobrinho de Godard, que reuniu todas as peças. No início, não sabíamos o que estávamos mostrar. A exposição foi feita enquanto encontramos todos os documentos. A exposição que oferece ao público uma visão do Jean-Luc Godard num registro diferente vai estar na Casa de Cinema Manuel de Oliveira até maio do próximo ano.